O tom da busca é mulher forrozeira Claudinho vai gravar Toda mulher forrozeira Cuniqueira, bandoleira, caixaceira, raparigueira Como eu sou Dei bobeira, me apaixonei Fulneragem é seu amor Mulher forrozeira Mulher forrozeira Equipe gravando as do prato, Claudinho, gravações Chama na pegada do menino Vai, vai, vai Eu te conheci lá no fogo Bebendo e dançando só Chamei pra dançar comigo Você me aceitou O meu amor Passou a noite comigo E fizemos amor E no próximo final de semana Você vai voltar e eu te encontrar contigo De você E a dançar No maior amasco nos braços Do meu melhor amigo Mulher forrozeira Tu não vai, uma dose de pina Com esse peixe de coração De galinha Se galinha 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 Vejo Tu Vai tomar No seu copinho Descaçado Uma cachaça Mete a cara na manga Assim sai Vindo até De bobeira Se apoia Se que só dura Três dias Sexta, sábado e domingo Acaba na segunda-feira De manhã Mulher forrozeira Bandolira Cachazeira Rapadeira Começou Tem bobeira Tem bobeira Na paixão Mulher É seu amor Mulher forrozeira Eu te conheci lá no forró Bebendo e dançando o sol E chamei pra dançar comigo Você aceitou O meu amor Passou a noite comigo E fizemos amor E no próximo final de semana Você marcou Pra eu Vim me encontrar Contigo Vim me encontrar E a dança No maior abraço Dos braços Do meu melhor amigo Mulher forrozeira Tu não vale uma dose de vida Com esse beijinho de coração De galinha De galinha E galinha 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 Vem tudo Vai tomar Do seu Vim me encontrar Vim me encontrar Vim me encontrar Vim me encontrar Sábado e domingo, acaba na segunda-feira De manhã, mulher borroseira Bandolera, cachaceira, rapa libera Começou De bobeira, me apaixone Mulher, já é seu amor Mulher borroseira Mulher Mulher E aqui a gravação É quebrada, nós do braço Ai, que vindo Volta a rica Volta a rodada Música Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor E solteiro assim, sozinho nunca Solteiro assim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Ai, do parede minha régua, tem Olha a música de arma O dia a dia é deixar o juízo em casa Estou na segunda-feira Senta, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na vacaceira Ela, 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 eu vou cair na vacaceira Ela, 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 eu vou cair na vacaceira Ela, 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 eu vou cair na vacaceira Já tô preparado e pronto pra fazer E solteiro assim, sozinho nunca Solteiro assim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca E solteiro assim, sozinho nunca Solteiro assim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Próximo domingo, dia 12, estarei lá no Valerão Com a domingueira do Moral E solteiro assim, sozinho nunca Tem fama de playboy, sarro pra andar Tem paredão de som e ele bota pra adorar Chegou o FDS, é soma da lação Tiro pra não fosse como estou a permissão E as novinhas ficam loucas nas redes sociais Querendo dar um rolê e ensinam o furo Passa a mão! Quando o barco esquema é logo de carrada Pega a geral e esquece a namorada Por isso que as novinhas gritassem E o que que sabe? Pinta Por isso que as novinhas gritassem Pinta 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 de ouro Tem fama de playboy, carro pra andar Tem paredão de som e ele bota pra adorar Chegou o FDS, é soma da lação Tiro pra não fosse como estou a permissão As novinhas ficam loucas nas redes sociais Querendo dar um rolê e se não for passa mal Quando o barco esquema é logo de carrada Pega a geral e esquece a namorada Por isso que as novinhas gritassem E o que que? Pinta de ouro Por isso que as novinhas gritassem Pinta de ouro Pinta 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 De ouro Tem fama de playboy, carro pra andar Tem paredão de som e ele bota pra adorar Chegou o FDS, é soma da lação Dinheiro tá no busco, como sua construção E as novinhas ficam loucas na rede social Querem não rolar e se não for passar Quando o marco em cima ela fica rata Pega a geral e esquece a namorada Por isso que as novinhas grita assim Pinta de ouro Por isso que as novinhas grita assim Pinta de ouro Pinta de ouro Pinta, pinta 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 Amorito hoje em dia, não dá pra vacilar Ou só chega numa festa e começa o namorado Chama-tadas a forró, puxa e chega o ouvido Depois que dá o beijão e começa Liga a moto, segura Liga a moto, irmã Pelo vai ser lá no faraó Liga a moto, segura e arrocha um lá Irmã Pelo vai ser lá no faraó Faraó, faraó Eu não vou ela, eu não vou ela, eu não vou ela Faraó, faraó Lubrificante, camisinha, eu nunca fico só Faraó, faraó Eu não vou ela, eu não vou ela, eu não vou ela Faraó, faraó Faraó Lubrificante, camisinha, desejo de rei Bora, vai lá, vai, 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 vai Fica bela Amorito hoje em dia, não dá pra vacilar Você chega numa festa e começa o namorado Chega outra dança ropa, puxa e chama o ouvido Depois que dá o beijão e começa Liga a moto, segura Liga a moto, segura e arrocha um lá Que é barraó Liga a moto, segura e arrocha um lá Irmã Pelo vai ser lá no faraó Faraó, faraó Eu não vou ela, eu não vou ela, eu não vou ela Faraó, faraó Faraó Lubrificante, camisinha, eu nunca fico só Faraó, faraó Eu tô jogando pra motel, que meu nome é faraó, faraó, faraó O que ficando em camisinha eu desejo direito Olha a pegada, chama no PT, são um tiquinho, a cara já caiu, de novo Vai pegar lá, puxadinha, pega lá, puxadinha Eu tava jogando a balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela surgiu pra mim O Zé me perguntou, e aí tu demorava, eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava jogando a balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela surgiu pra mim O Zé me perguntou, e aí tu demorava, eu olhei pra ele e respondi assim Olha a memória que é mamãe, minha equina, minha alminya bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe, minha alminya bonitinha desse jeito Fisca e pernão, fisca e bundão, fisca e coxinha, fisca e dopeuzão Fisca e pernão, fisca e bundão, fisca e bem Imagina uma novinha bonitinha desse jeito, mamãe que é mamãe, é mamãe Imagina uma novinha bonitinha desse jeito, mamãe que é bela, meu coração goiaba Mercadinho do Pátio, bora Flavinho DJ Felipe Lutava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha em meu lanço, meu amigo DJ me perguntou, e aí tu tem morado, eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha em meu lanço, meu amigo DJ me perguntou, e aí tu tem morado, eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe, é moleque do céu, imagina uma novinha bonitinha desse jeito, mamãe que é mamãe, é mamãe que é mamãe, é mamãe que é mamãe, imagina uma novinha bonitinha desse jeito, visca e pernão, visca e coxinha, fisca e bem Fora Tim Imagina uma rapinha cantadinha Música Trepa, 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 vou com o marco, merda dois, clipe vem assim vai Trepa, 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 trepa As novinhas, pega e não já pega, não tá As novinhas, viga rebolando, vai descendo, vai ralando Quando chega a pisadinha as meninas vai embaixo e as coroas vai em cima As meninas, viga rebolando, vai descendo, vai ralando Quando chega a pisadinha as meninas vai embaixo e as coroas vai em cima Trepa, 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 trepa Número dois vem comigo, já fiz a trepa Trepa, 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 trepa As novinhas, a menina já pega nunca Pula de burro E as novinhas fica rebolando Vai descendo, vai enralando Quando chega, atensadinho as meninas Vai, imagina sua, vai ensinando As meninas ficam replolando Vai descindo, vai ralando Quando chega a peijadinha as meninas Vai, imagina sua, vai ensinando Vai no treco, treco, treco Além da treca, 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 treca Vai, 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 vai Mais uma vez, vai Treco, 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 treco Treco, treco, treco Além da treca, treco, treco Além da treca, treco, treco Vem e nos atreca Meu Deus do céu Olha, caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sem ir embora O dia no dia O rei, o rei, o rei, o rei, o rei Já virou mexendo no celular Os chico foram maluco Tô pegando no meu peito E deixa na linha Eu tô aqui no peito E agora que a festa tá bombando os paredes Eu tô me estourando Hoje eu não vou sair Todo mundo bebo Todo mundo bebo E já que fui filmado Já fui visto Eu sou dez mais juiz Que eu quero me divertir Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana E eu tenho que mudar Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Vim de semana E eu tenho que mudar Eu sou assim Não vou mudar Parei minha bregua Se me prender Parei minha mercadinho Fábio Estão todos juntos Olha, caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sem ir embora O dia no dia O rei, o rei, o rei Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já virou mexendo no celular Os chico foram falado Estão pegando no meu pé E deixa na lei Eu tô aqui bebendo E agora que a festa Tá tomando os paredes Estão estourando Hoje que eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tanto mundo bebo E já que fui filmado Já fui visto Eu sou dez mais juiz Que eu quero me divertir Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu tenho que mudar Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu tenho que mudar Eu sou assim Não vou mudar Eita Paredinha Redoadinha Se o carregão do lado Paredinha Dois irmãos Chama na pegada Lígia Não vai 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 Pega da turma Põe essa chimpada Do legal aí Vai Eita É que eu tô gravando 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 Eita Já não aguenta Já tirou da cartagem A chimpada Do legal Aparece Toda mensagem Virou Fletina Ah Tem um monte De mensagem O legal já estourou Só fazendo Fuleirar E a galera Bota o zoião E a galera Bota o zoião Quando abre o ato Sabe a chimpada Do legal Arrasta o chão 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 Ai, me aguenta Passa o chão Bota o chão Cala da rua Eu trouxe o chão Todo aqui pelo chão Chão Xi Chão O melni Vem 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 Ninguém já não aprenda, já virou fuleira E a chibata do negão aparecendo na mensagem Tem um monte de mensagem Só fazendo fuleira E a galera monta o sonhão E a galera monta o sonhão Quando abre o ato e sai vira chibata do negão Quando abre o ato e sai vira chibata do negão E a galera monta o sonhão E a galera monta o sonhão Quando abre o ato e sai vira chibata do negão Quando abre o ato e sai vira chibata do negão Arrasta no chão, arrasta no chão 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 Chibata do negão Vem com a charkizada, é assim ó 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 Eu vou julgar, já não vai levar É só eu, derrubo, derrubo É só eu, derrubo, derrubo E as meninas de hoje em dia Tão facinho assim, os homens de hoje em dia Tão facinho assim, a vida de hoje em dia Tão facinho assim, os homens de hoje em dia Tão facinho assim, é só eu, derrubo, derrubo E agora eu vou julgar, já sou eu, derrubo, derrubo O que a lei vai levar, e a sua manguinha O iaba vai levar, a sua cantinha E todo o mesmo do rato Só eu, deixou, maté Cita sensacenda, DJ Rebos Andressa da 125, Lucas do Grau Eita pegada, DJ Rebos, tamo lá junto Andressa da bala do ponto com, de 11 de março Eita pegada, DJ Rebos Bora, Flávio Mercadinho, Flávio E vou só aqui sem mim Olha que é isso que eu desejo a você Chega dessa palhaçada de morrer a mais Eu tô sem vergonha na mosqueta Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que está legal E mas se você me perguntar No meu topo dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 ah Achou que eu ia ficar mal Ah, ah, ah Por dentro eu tô sensacional Ah, ah, ah Achou que eu ia ficar mal Ah, ah, ah Por dentro eu tô sensacional Meu parceiro Daqui a pouco tem Já parece que está legal E mas se você me perguntar Eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, ah, ah Achou que eu ia ficar mal Ah, ah, ah Por dentro eu tô sensacional Ah, ah, ah Achou que eu ia ficar mal Ah, ah, ah Por dentro eu tô sensacional É que grava nosso canal de um CD Eu estou Jackson Esqueceu doente Agora tá de boa Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Oh, meu parceiro Meu parceiro Tá vindo Esqueceu doente Tá livre e leve Sontela Só quer ver Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Esqueceu doente Tá livre e leve Sontela Só quer ver Ah, ah Ah, ah Ah, ah Tá livre e leve Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ela quer liberdade E seu corpo na parabalança Ela não é de morança Porque ela é ousada Com as amigas Tirão da filó Tirão da filó No mostrante Dejado Tá cachorrada Está esquecido Agora me cortou Um vestido O depósito Tá marrojado E tá nem me cantando Nada É caçadora Nessa cenária Nessa cenária Não é mais caloura Deixou de ser menina Santinha Agora é pegadora E se esqueceu doente E se esqueceu doente Tá livre e leve Sontela Só quer ver Na boca 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 E se esqueceu doente Tá livre e leve Sontela E se esqueceu doente Boca 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 Você não se cansa de me ver chorar Mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que tá batendo aqui E tava chupando sim Mas vai passar e pode esperar Essa aí, se eu não encontrará bem melhor que você Essa aí, eu não te esqueci E o meu coração não muda de dor Essa aí, se eu me sinto tirar você da minha vida É uma saudade misturada com bebida E a sombrência é garantida Você não se cansa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que tá batendo aqui E tá machucando sim E mais vai passar e pode esperar Essa aí, se eu não encontrará bem melhor que você Essa aí, eu não te esqueci E o meu coração não muda de dor Essa aí, se eu me sinto tirar você da minha vida É uma saudade misturada com bebida E a sofrência é garantida Essa aí, se eu não encontrará bem melhor que você Você é romântico, às vezes ajuda Por mais que eu feche os olhos, eu te imagino nua E talvez faleça uma cena de Hollywood E se tá pensando, por favor, não se iluse E eu só quero um monte de amor e amor Com mais um outro, é só mais uma que passou Mas põe sua porta fecha, pra mudar minha cabeça E a sua boca vai me fecha, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra mudar minha cabeça E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra mudar minha cabeça E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra mudar minha cabeça E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha E a sua boca vai me fechar, pra perder o sossego que eu tinha Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não preciso mais de medo, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais de medo, o negro na goia A sua alma me deu onda, você sentando, mozão, me deu onda Você sorriso, mozão, me deu onda, eu não preciso mais Meu fechamento é você, meu fechamento é você Meu pai te ama, meu pai te ama, mozão, meu pai te ama Meu pai te ama, meu pai te ama, chama-me de medo Eu não preciso mais de medo, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais de medo, o negro na goia A sua alma me deu onda, você sentando, mozão, me deu onda Você sorriso, mozão, me deu onda, eu não preciso mais de medo, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais de medo, meu fechamento é você, meu pai te ama, meu pai te ama, meu pai te ama Meu pai te ama, eu não preciso mais viver E nem com a agonha A sua loucura, mozão, me derrota Você tentando, mozão, me derrota O seu sorriso, mozão, me derrota Eu não preciso mais viver E eu gosto de você Meu pai te ama, meu pai te ama Meu pai te ama, mozão Meu pai te ama, meu pai te ama Meu pai te ama, chamando a pegada do neguinho Tá pisada Bola, meu amigo Bola, meu pai te ama, meu pai te ama Meu pai te ama, meu pai te ama, meu pai te ama Bola, meu pai te ama, meu pai Fiquei no celular, entrei no zap, cheguei meu irmão Perguntei onde é o rolê Hoje no dia, hoje no dia ou não, na sequência dele Falou, chaleio, logo, eu sei Logo, eu sei Logo, eu sei Eu tô brigado com a mulher, então eu vou da povohanela Vai, vai, vai Irã da Zarabia, Londela, vai! Vai lançar, bloco P13, vai deixar o pisar Próximo domingo estarei no Vanderão Clube, fazendo piseiro Foi lá na festa das aladas, conheci uma novinha, o nome dela é Radija Ela já tá na linha emocionada, só não aguento, é assim enlouquecer Pouquinho violão, já sei o que vou fazer Foi lá na festa das aladas, conheci O fim dela é Radija, ela já tá na linha emocionada, só não aguento, é assim enlouquecer Pouquinho violão, já sei o que vou fazer Vou te deixar louca, vou te deixar louca, quando eu te pegar, eu vou te deixar louca Eu tô te deixando louca, vou te deixar louca, quando eu te pegar, eu vou te deixar louca Dança Radija, dança Radija, dança Radija, pra galera enlouquecer Dança Radija, dança Radija, dança, eu tô de olho em você Dança Radija, dança Radija, dança Radija, pra galera enlouquecer Dança Radija, dança Radija, dança, eu tô de olho em você Dança Radija, 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 dan Eu vou te deixar louca, eu vou te deixar louca 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 Mais uma, Bicharlinho Ah, e a madeira é a dor Claudinho, você vê Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Coloca o P13, as novinhas Peguem no chapéu e cadam Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E as novinhas ficam rebolando Vai descendo, vai ralando Quando chega A pisadinha, as meninas vai Tadinha, as coroa, retenta aí As meninas ficam rebolando Vai descendo, vai ralando Quando chega A pisadinha, as meninas vai Tadinha, as meninas, vai Tadinha, as meninas vai Tadinha, as meninas não vai Música Quanto sonido que você tem? Quanto sonido que você tem? Teneu, teneu, teneu Estaba tirado no quarto de hotel Teneu, teneu, teneu E eu nasci aqui pra lutar do hotel Teneu, teneu, teneu E eu nasci aqui pra meu quarto de hotel Teneu, teneu, teneu Quanto sonido que você tem? Teneu, teneu Quantos sonidos que você tem? Teneu, teneu E eu nasci aqui pra meu quarto de hotel Teneu, teneu, teneu Claudinho, meu parceiro, tamo junto Obrigado Você chocas, hein? Tanto comigo, pato Teneu, teneu Vai, vai, vai Balança aqui Brito, mexe aqui pra casa do meu quarto Mais, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Eita, paparimia Brito, mexe aqui pra casa do meu quarto Teneu, teneu, teneu E eu nasci aqui pra casa do meu quarto Teneu, teneu, teneu Olha o pé e a boca do meu quarto Uma pãe na bica Até escorregou E o pé O bota pra marinho E o bota pra marinho No tempo Mais um Olha no tubo E o zinco Tá chupindo Nunca vim você tão gostoso Nunca vim você tão gostoso Nunca vim você tão gostoso Deixa eu pegar Segura, pegando, pegando Segura, pegando Vamos recordar E o bota pra marinho Ele é a dança do mundo E não tem mais quem querinha E escala pra ser E ninguém gerar E a mulher pra ser E não tem mais a ser E pra ser melhor E vai ralando na pele É a peleira, a peleira, a peleira 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 Eu tava no forró e a nega tava beijando A nega tava bebendo, parava de me olhar Eu tava no forró e a nega tava beijando A nega tava bebendo, parava de me olhar A nega dançava do lado de lá A nega dançava do lado de lá A nega tava bebendo, tremendo Olha que treme, 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 treme Me treme, me treme, me treme, me treme, me treme A nega da Valdevilha não parava sem olhar Me treme, me treme, me treme, me treme, me treme Me treme, me treme, me treme, me treme, me treme, me treme A nega da Valdevilha não parava nunca Valeu gente, eu te aposto, mas fiquem com eles Foi um prazer em menos ter todos vocês comigo Vamos fazer nossa saída Faz o índio, faz o índio, recorra pro índio Olha a pegada bonita na batida O índio foi a paciência na cidade Naquela vontade de dançar com a roca Se eu tenho uma linha pisadinha Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só O índio foi passear na cidade Naquela vontade de dançar com a roca Se eu tenho uma linha pisadinha Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só Viu a gata cor sozinha e começou a dançar só Valeu gente, fiquem com Deus e até a próxima Valeu Claudinho, pra lá só Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti